Olá, eu sou a Márcia Signorini e esse é o Gráfica Drops. E hoje é dia de livro notável. O título que eu escolhi para hoje é esse aqui, Aniqui Bobó. E é uma edição crítica e facsimilar da obra Aniqui Bobó, do Aloysio Magalhães, ilustrada por João Cabral de Melo Neto. Mas como assim? Um poeta ilustrando o trabalho de um artista plástico? Bom, para entender essa história, a gente vai precisar voltar lá para a década de 1950, lá para o Nordeste do Brasil. Mais especificamente, Pernambuco, Cidade do Recife, Bairro Espinheiro e nós temos que ir até a Casa da Rua Amélia 415. Nessa casa funcionava algo que hoje a gente chamaria de coletivo. Então, era ali um grupo de jovens jornalistas, arquitetos, artistas, literatos, enfim, um grupo super inquieto e eles, então, montaram ali uma gráfica editora que se chamou o Gráfico Amador. Quatro nomes formavam o eixo central desse grupo. Eles eram o Aloysio Magalhães, o Gastão de Holanda, o José Laureno de Melo e o Orlando da Costa Ferreira. Todos eles, nos anos seguintes, tiveram muita influência e deixaram um legado muito importante para várias áreas da cultura do nosso país. O Aloysio Magalhães se tornou um dos mais destacados designers brasileiros. Ele foi um dos fundadores da ESDE, que é a Escola Superior de Desenho Industrial do Rio de Janeiro, que foi a primeira faculdade de design do país. E o trabalho dele como designer foi tão marcante, tão importante, que o dia do design aqui no Brasil, que é o dia 5 de novembro, é o dia da data de nascimento dele. O Gastão continuou na área editorial e fundou mais três editoras ao longo da vida. José Laureno foi um grande tradutor e o Orlando foi o primeiro pesquisador brasileiro em teoria das artes gráficas e deixou uma obra muito extensa sobre essa matéria. Na descrição eu deixei alguns links sobre esses moços e tudo o que eles fizeram pelo Brasil. Nesse livro aqui também, que é do Guilherme Cunha Lima, O Gráfico Amador, As Origens da Moderna Tipografia Brasileira, tem muito material sobre o Gráfico Amador. Vale a pena consultar. O Aloysio, o Gastão e o José Laureno, eles eram colegas de faculdade e eles faziam parte do Teatro dos Estudantes de Pernambuco, que entre várias atividades culturais também publicavam livros. O Orlando era amigo do Gastão, eles eram colegas de trabalho e como ele já se interessava e tinha um certo conhecimento teórico e também experimental de artes gráficas, eles o convidaram então para o grupo. E assim então surgiu o Gráfico Amador, que era uma editora gráfica que nas próprias palavras deles tinha a finalidade de editar sob cuidadosa forma gráfica textos literários. O objetivo principal era publicar os próprios textos deles, porque naquela época não existia nenhuma editora em Recife, em Pernambuco, e as editoras do Eixo Sudeste aqui, Rio e São Paulo, só publicavam autores conhecidos. A editora funcionou de 1954 até 1961. Então eles tinham duas pequenas impressoras de tipografia e também uma pequena prensa litográfica. Com esse equipamento, eles produziram, nesse período, 27 livros e inúmeros outros impressos, volantes, programas de teatro, papelaria, cartões, várias coisas. Então nesses impressos, eles combinavam os textos em tipografia, muitas vezes eles até produziam os próprios tipos para capitulares, por exemplo, tipos de madeira, esculpidos em madeira. E para as ilustrações, uma miscelânea de técnicas. Então litografia, gravura em metal, xilogravura, clichês também de barbante e também estênseis para colorir os impressos. E eles imprimiam sobre os mais diversos suportes. Então desde papéis simples de escrever, papel de pão, papel de engulho, papel jornal, até papéis especiais importados. Então a combinação dessas técnicas diversas com esses variados suportes fez com que cada um desses 27 livros que eles produziram fosse uma verdadeira obra de arte. E aí 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 Então um desses 27 livros, Foi Aniqui Bobó. Essa expressão é o refrão de uma brincadeira infantil portuguesa e ela foi usada como o título de um longa metragem de ficção do cineasta português Manuel de Oliveira que foi lançado em 1946. O Aloysio Magalhães diz que leu esse nome em algum lugar e não se lembrava onde mas ele gostou da expressão, mas ele gostou da expressão e imaginou um pássaro com esse nome. Então ele criou várias imagens desse pássaro usando clichê de barbante colorido depois com estenses. Então ele imprimiu essas imagens em umas folhas de papel canson, aquele anoné francês, formando um livrinho com uma tiragem baixa de 30 exemplares. O João Cabral de Melo Neto viu essas ilustrações e teve a ideia de fazer essa coisa ao contrário. Escrever um poema que ilustrasse essas imagens criadas pelo Aloysio Magalhães. Ah, então é isso? E assim nasceu então o livro ilustrado pelo Poeta. Bem, essa edição então é um facsímile da edição original e ela reproduz o formato, as imagens, os textos, mas com outras técnicas de impressão e outros materiais. O livro está composto por dois livretos impressos em offset. Um é a edição crítica, impressa a uma cor, preto, sobre papel pollen bowl de 90 gramas por metro quadrado. Esse tem acabamento canoa, grampeado. O outro, que é o facsímile, está impresso a quatro cores, sobre papel offset, 120 gramas por metro quadrado. Diferente do original, que era apenas dobrado, esse tem um acabamento em costura cínger. E a capa no papel Marcate e Tintoretto da Fedrigoni, gramatura 250. Os dois estão colados numa capa mais rígida, no mesmo Tintoretto, só que em pastar. Ele tem lombada quadrada e uma aplicação de rodestamp em preto fosco, com baixo relevo bem acentuado, que dá para ver aqui pelo verso. Bom, para mim, esse livrinho, a Niki Bobó, é um produto notável. Uma boa parte das publicações do Gráfico Amador estão na Biblioteca Brasiliana, lá na USP. Olha, vale a pena consultar. E também deixei aqui na descrição o link para um vídeo da própria biblioteca falando sobre esses exemplares que estão lá. Tá bem? Bom, por hoje é só. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e que continuem ligados aqui no canal. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto